Tinha acabado de chegar, entrei por um concurso, que na época era final de 2007, o concurso chamado de Casal Malhação, pra estrear na temporada de 2008, até então não tinha feito nada relacionado à arte, então, tipo, bem americanaidos, assim, pode crer? Sim. Tipo, audições e tal, e seleções e tudo mais, e aquilo... Já tinha uns atores, tipo assim, no júri, tinha uma parada assim? Exato, a gente fazia uma cena que já tinha sido passada na Malhação, né? E aí os atores vinham e davam notas, um formato bem comercial, bem interessante, assim, mas que mexia, de certa forma, com o sonho e ali a vida futura profissional de vários atores e atrizes, jovens atores e atrizes, era de 18 a 22 anos, né? E aí, depois de três meses, eu passei, foram 25 mil inscritos, e os caras escolheram eu. Falei assim, não, tá bom, você, vai, vamos lá. Então eu tive todos os processos do Múltiplo Escolha, e no período da manhã eu tinha aulas, que a própria emissora nos dava pra preparar a gente, né, pra fazer a novela, enfim, era uma preparação de cor, uma preparação de fono, tinha todo um respaldo, né? Isso era só pra galera da Malhação, ou tinha, tipo, sei lá, é comum? Não, não, não é, não é. Era só pra nós mesmo. Entendi. Porque todo mundo começando, entende? Por que você acha que de 25 mil pessoas, cara, passou você? Eu vi no Luciano Huck, quando eu fui chamado, a chamada, casal Malhação 2008, você que jovem ator, você que tá me ouvindo aí mesmo, você que tá aí sentado no sofá, eu tava sentado, obviamente, no sofá, tá falando comigo, Luciano. Mante sua inscrição se você quiser fazer Malhação ano que vem. Aquela parada. Aí, na hora eu já tive, eu falei, pô, cara, legal, né, eu vejo Malhação, ia ser legal, eu me via fazendo várias cenas, assim, fazendo diferente, julgando, zoado, não fez legal, mal sabia o que eu tava dizendo, mas me via ali, me conectava, de certa forma, com as histórias e tal. Aí me escrevi. Algum tempo depois, me ligaram, vem, vou, beleza. Aí eu me tranquei no banheiro por um minuto, eu falei, mano, que loucura, né? Conversei com Deus pela primeira vez no sentido futuro, né, futuro. Falei, então, é isso, isso, isso? Tá bom. Deixa comigo. Aí fui, mas ainda assim era bem, muita, muita, muita coisa, né? E aí eu fui pra, fui pra casa, na segunda-feira eu ia pegar o ônibus e aí falei pro meu pai, falei, ó, tô indo pra lá, né, a gente trocou essa ideia, eu falei, não quero que ninguém saiba, não vou falar pra mamãe, não vou falar, não vou falar pra ninguém. Eu e você, você e eu, beleza? Ele, beleza. Falei, preciso de duzentos. Caraca. Falei, preciso de duzentos reais, que eu estou duro, final de semana eu saí, torrei todos os meus trinta que eu tinha, falei, eu preciso de duzentos contos. E meu pai também, na época, não tava na melhor condição, era ó, assim, ele, cara, vai. Eu falei, e se minha mãe ligar? Não, deixa comigo, então tá bom. Isso era, eu ia no domingo, né, pra tá lá na segunda-feira. Cara, você era moleque aí, né? Dezoito, mano. Dezoito. E aí, minha tia, irmã da minha mãe, me ligou. Ah, vamos ver um filme? Falei, cara, não dá. Não dá, né, não, vamos, eu tenho dois primos, né, que a gente é bem próximo e tal. Não, não dá, não dá, eu vou viajar, preciso fazer um negócio e tal, não dá. Não, mas que horas? Falei, não dá, não dá. Deixa em paz, não dá. Eu preciso ficar aqui. Ela, cara, é um filme, a gente assiste, eu te deixo. Que horas tem que estar aí? Oito horas você me deixa em casa? Não, oito horas você está em casa. Falei, então tá bom. Dez, tô na rua. Deci, tá. Aí, fomos pra casa da minha tia. Eu cago na mão de perder o horário, tá ligado? Aí, cheguei na casa dela, ela pegou o filme, colocou lá, e era um documentário. E hoje é tipo, tá saco assistindo documentário. Pô, eu queria ver um filme, né, velho? A Era The Secret. Caraca. Não acredita. Nossa, não é possível, cara. Não é possível. No quinto minuto, no quinto minuto de filme, juro por você. Estava eu de quatro, assim, ó. Falei, esquece. Aprendi como é que é o jogo. Falei, esquece. Não vai ter o que fazer. Aquele dia já tinha dado certo. Antes de... Aquele dia já tinha dado certo. Na sua cabeça já tinha dado certo. Na minha cabeça, eu tava vendo os papelzinhos picados caindo na minha mão. No final do programa. Eu não sabia nem o que era o programa, como seria o formato. Mas eu tava me vendo no palco. Os papelzinhos picados caindo na minha cabeça. E o cara falando assim, você é o ator de 2008 que vai fazer uma reação. Eu falei, ótimo. E fiquei esperando. Então, eu ia pra lá. Aí, falei pra minha tia, mais tranquilo, assim, né. Não, sete horas, então oito horas. Vamos pra casa. Preciso ir pra lá e tal. E ela ainda me deu até um caderno. Ela passou um caderno, né, pra gente. Tava eu, meus primos, meu tio, o marido dela e ela. E ela passou um caderno e falou, ó, escreve aqui o que vocês querem pro ano que vem. Aí, meu primo escreveu, ah, eu queria um iPod, né. Porque era o iPod, o lançamento. Ah, eu queria um iPod, tá. Minha prima queria alguma coisa. Meu tio queria alguma parada mais relacionada à família. Minha tia também. E aí, eu escrevi, eu vou fazer uma reação. Isso foi específico, né. Obviamente, ela viu depois daquilo, né. E ela veio assim, ah, que história é essa? Ah, você que falou pra gente escrever o que a gente quer pro ano que vem. Ah, mas você não escreveu, eu quero. Eu falei, não é porque eu quero. Eu já quis, eu quis ontem. Hoje eu vou, hoje eu sei que eu vou. E é isso. Ah, mas da onde? Falei, é isso. Aí, viajei pro Rio. Passei as, né, as seleções foram oito durante três meses. E aí, quando escolhi o meu nome, falou o meu nome lá no dia final. Aí, eu, né, dá uma chorada. Tinha uma parte da minha família, foi na plateia, aquela história toda. Aí, eu tipo, olhei pra baixo, senti uns papelzinhos caindo, papel no meu braço. Aí, eu olhei pra cima, uns papelzinhos picados que eu tinha visto lá no começo caindo em cima de mim. E aí, eu tiro.